Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada da série Discos que envelheceram muito bem ao passar do tempo. E hoje eu vou falar do disco de estreia dos australianos do Dead Can Dance, que é o disco que leva o nome da banda, foi lançado em fevereiro de 84, que no mês passado comemorou 40 de lançamento redondinho esse ano. E além disso, inclui pérolas como a instrumental The Fatal Impact que abre o disco, a Ocean, entre outros. Então uma curiosidade nesse relançamento desse primeiro disco, veio com as quatro músicas na íntegra do EP Guardian of the Candy Lights. Só por uma curiosidade. E esse vídeo eu faço em homenagem ao meu avô, Jorge Reis, meu falecido avô, que Deus o tenha, que faleceu no dia 8 de fevereiro, que 8 de fevereiro do mês passado, que comemorou 10 anos desse ano da morte dele. É isso. E esse vídeo eu dedico em homenagem ao meu falecido avô, que se foi. E amanhã, se meu avô estivesse vivo, ele faria 87 anos. É isso. E esse vídeo eu dedico para os meus pais, o meu produtor Ricardo Costa e a minha mãe Silvia Reis. Dedico para os telespectadores, que são a mãe e o irmão do Ricardo Costa, do produtor, que é o Gabriel Costa e a Dona Ivani. E esse vídeo eu dedico para os meus tios, Ana Beatriz Reis e Jorge Luiz. E esse vídeo eu também dedico especialmente para o Renato Andrade e também para o Marcos Lobo. Vamos dar vibrações positivas para ele melhorar depois que ele sofreu um acidente na praia do litoral sul paulista. É isso. E eu sempre vou dar um recado para vocês. E antes de agradecer, vou dar um recado para vocês. Assiste o meu canal do YouTube, que é João Pedro Reis, ou arroba pedruxo. Deixe um like, ative o sininho para as notificações e se inscreve no canal, hein? Por favor, se inscreve. É isso. Muitíssimo obrigada. Beijos e abraços. E até o próximo episódio. Tchau.